As Forças Armadas russas bombardeiam pontes e ferrovias na Ucrânia para reduzir o fornecimento de armas ocidentais. A afirmação foi feita por um assessor do Ministério Ucraniano do Interior nesta terça-feira após a destruição de uma ponte e uma ferrovia. A ponte parte de uma rota transfronteiriça com a Romênia sobre o estuário do rio Dniestri foi atingida nesta terça por mísseis russos, segundo a empresa ferroviária ucraniana. Ao menos cinco pessoas morreram na segunda-feira em bombardeios russos contra instalações ferroviárias na região de Vinícius, no centro-oeste da Ucrânia, um importante centro ferroviário tanto para linhas internas quanto para conexões internacionais. Os Estados Unidos e seus aliados irão avaliar mensalmente as necessidades de defesa da Ucrânia na guerra contra a Rússia. O Pentágono afirmou nesta terça-feira que os Estados Unidos estão dispostos a mover montanhas para que a Ucrânia vença a guerra contra a Rússia.